A equipe da TV NBR já está na cidade do Panamá para a cobertura da sétima Cúpula das Américas. Pela primeira vez o encontro vai contar com representantes dos 35 países do continente americano, incluindo Cuba. Neste hotel na cidade do Panamá estão sendo distribuídas as credenciais para os jornalistas que fizeram o credenciamento para fazer a cobertura do encontro. Mais de 2 mil jornalistas estão inscritos para a sétima Cúpula das Américas. O que vai ter como tema principal o crescimento econômico com igualdade e cooperação entre os países.